Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer as autoridades, prefeitos, vereadores. É uma honra para mim saber disso e gostaria de agradecer em especial o Fernandinho por ter dado essa oportunidade de estar nomeando o meu pai, porque para mim ele sempre foi tudo na minha vida. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada.